Nunca mais você voltou Pra me tirar da sua olhão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Esta é a nossa canção Olha aqui, presta atenção Esta é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Com o seu amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é um amor Que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Esta é a nossa canção Que bom rapaz Que bom rapaz mesmo Parece que eu sabia Bem, agora é o seguinte Tem um rapaz Que bom rapaz Que bom rapaz